Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o nosso país passou por uma ditadura fascista, o povo português lutou contra uma ditadura fascista, pagou com a vida, pagou com... muitos pagaram com o corpo. Nesse rol de pessoas que se sacrificaram pela liberdade estão muitos comunistas. Ainda hoje celebramos Marialda Nogueira, uma comunista que ficou separada dos filhos e que foi a mulher que mais tempo teve presa numa cadeia fascista. E não foi só o povo português que teve que lutar contra o fascismo, contra o nazifascismo também. E, portanto, eu queria perguntar, em primeiro lugar, tendo em conta aquilo que foi a convocação de uma resolução vergonhosa do Parlamento Europeu, se o Sr. Deputado e o Partido Social Democrata consideram vítimas do comunismo, também incluem os nazis que foram derrotados em 1945 pelo exército vermelho. E se isso não foi um contributo para a libertação de ideologias totalitárias na Europa, nomeadamente em Portugal. Mas também queria aqui colocar o que é que estamos a falar. Porque a liberdade de associação que o artigo 46 dispõe, fala daquilo que é o direito da própria associação de prosseguir livremente a sua atividade, com a sua autonomia estatutária, com a sua liberdade de organização e atuação, com o seu direito de auto-organização, tem sido assim que ele é interpretado e que ele se manifesta na realidade do nosso país. E, portanto, isto só choca com aquilo que for contrário à ordem democrática. E é por isso que depois, no número 4, se faz a explicação que se faz relativamente à ideologia fascista. Isto é uma novidade, esta proposta do PSD. E não admira as convergências que reúne nesta sala e os partidos que reúne nesta sala. Mas só justifica uma pergunta. É que há alguma organização em Portugal que o PSD conheça, que deva ser ilegalizada, se esta proposta for aprovada? Agora sim, Sr. Presidente. Eu queria só aqui sublinhar que, da nossa parte, fizemos duas perguntas que eram muitíssimo claras e que o Sr. Deputado Alexandre Poço optou por não responder a nenhuma. Mas, de facto, não estranhamos, porque esta proposta para um partido que vai a caminho de 50 anos é, no mínimo, a tamancada. E dá razão àqueles que dizem que há um de finhar nas posições do PSD. Obrigada. Obrigada.